E aí meu camarada, você tá inspirado hoje? Então cola com nós que a gente tá inspirado todo dia, que tem vídeo todo dia pra você Pode colar aqui no Rimas Elaboradas se você gosta do nosso trabalho Satisfação total, aquele dia que você tava inspiradaço no Ingeleven aqui ó Meteu 7x1, ou então que você tava muito monstro lá no CS metendo bala, ficou 30x2 E é isso que tem a ver com o vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre os MCs que ultrapassaram o level hard Aqueles que não tem como, você pode colar com nós, já deixa o like aqui antes de você ver o vídeo né mano Pra dar aquela força e sem muita enrolação, vamos dividir Você falou de espanhol, vai vendo, nessa vida meu mano, que aqui eu não te temo Se asum teu tá língua, eu falo pra tu, eu até falo francês, tu tem moche rondecu Se eu ligar no papo, meu verso é implacável, já que meu rap é um lixo, no seu ouvido vai ser reciclável Se ligar no papo, sabe vai, sabe cê vê que há monte de conteúdo, não tem improvidação Eu reciclé essa merda aqui no estudo, transformei gastação idiota e rima boa com conteúdo Para dar aquela força, se abençoar, te matou de saco de prêmio da sorte Ele falou que não eu tiro a boca, continua, já que cê tem um a menos eu te bato e tiro todos os meus dentes da sua Fala, 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 fala Na verdade irmão, te provo, sou seu MC, mas fala, 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 fala Pra você ver como você é o cadela, eu vou te ganhar, mesmo eu sendo vanguela Eu tô te ganhando com a pressão, fala, 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 fala Para a batalha, retrocede as ideias Do jeito que você tava, eu não vou dar pra bater Mas é um jeito difícil pra você Enquanto eu passo o freestyle, ele volta pra lá pra você aprender Como faz R&B, tá aposentado E são 4x4, o seu carro tá desligado Sabe que quando eu pego no mic, cê toma um couro Era 4x4, ele veio de gol pra subir o morro Tranquilidade, deixa eu te responder Vou matar o filho do Iskallifa com HIV Aí neguinho, hip hop eu proceder Tá ligado mano, quero ver qual vai ver Olha só, eu venho de bongu Geral da plantéia, rima mais que tu Olha só amigo, hoje eu tô bem Mas comendo um monte, isso come ninguém O show de hoje ajuda o freestyle, é diferente Sempre participação do mundo, Nissin do Oriente Então, eu faço diferente, mas seu cabelo tá mais para Nissin lá, bem Eu sou de siniojo, mas eu fico puto Porque é o Dudu que gosta em 3 minutos Olha que loucura, vou vacilação, vou te dando um ok Ela pediu pra começar, a primeira é minha Hoje eu vou te matar, e vou matar sozinha Vou representar o Brasil inteiro na palhinha Como diz os comentários, cala a boca, Jessiqui Você me chamou de Barbie Na rima mano eu vou além É porque depois que eu te matar vou dar um rolê de carro com quem? Você vai me matar, isso pouco tá me importando O importante é a rima tá transmitindo E foda-se, se eu dar uma travada O importante é dar dois socos na tua cara Tipo assim, tipo assim, ó Vai só com a minha cara, falou no proceder Já que você falou, então vou querer ver fazer Só que batendo Era ação mano, cala a boca, eu sou o draw Filmar o teu pato, chamar o filme de invocação do mal É sério parceiro, tu é um cabaço Irmão, é sério, esse é o problema No hospital que tu nasceu O hospital teve que entrar em quarentena Você não consegue, mano Toma tua cara com a touca Você fala de nascimento na pista A sua mãe não deu a luz Te vomitou igual a mina do exorcista Você tá ligando o verso aqui Você compreendeu Aí, mas não cremos cânico Porque chegaram lá Tá porra, o bicho é feio Tá todo mundo em pânico Aí, porque outro planeta fizeram a guerra dos mundos É, 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 é Mas o teu pai te dispensou Mano, é o que resta Aí cê caiu na Amazônia O filme é pânico na floresta Bicho, cê tá ligado que eu passo rap com capricho Cala a boca nessa ideia Tu tem medo E tua mãe que em casa fez doze homens Adivinha, tu é o segredo Então, eu sou o segredo, mano Meio zoado Mas eu vou fazendo aqui um verso improvisado Calma que eu tenho R.A.P Aí, não O segredo é que agora eu vou ganhar de você E você nasceu teu irmão Nasceu depois O nome do filme Se beber no transe com a tua mãe Parte 2 Na noite do Burger King Agora cê já viu O gesto antiline do Dorgonjo Vai vim de refil Cê me tem mais? Agora é o Jair Poderoso Batalha de Trio É o Cheddar e o Bacon Contra o Furioso Eu não entendi Nesse itinerário Primeira vez que o Ronald McDonald Faz propaganda pro adversário Deixa eu terminar aqui a minha viagem É o primeiro palhaço Que não precisa de maquiagem Ah, mas demorou Demorou, demorou, demorou É o palhaço sem maquiagem É a rima e sem ideia Na verdade eu sou palhaço E você é it Coisa feia E aí? Eu tô te matando E agora eu sei Mato você no meteoro Depois vamos sobre o rei Eu sou o it Sim, tá ligado? Eu só não vou puxar pelo pé a criança Que esse aqui é pesado Eu acho que eu vou ganhar Hein, guerreiro Eu podia até tentar Mas com essa coisa Você não passa no poeiro Quebrada É melhor você manter sua essência Eu subi pra depois sumir Sou inteligente Porque eu fui tipo coruja Voltar cinco anos à frente Vai entender o que vai fazer Eu tinha capaço Vê se não é o caldo Do maluco no pedaço Ei, ó, ó Ele é tipo coruja Eu não fico de molho Esse daqui senta no pau E ainda regala o óleo Nunca vai arrumar nada Sem pegar essa roupa E dar o final da queixada O seu pederaxia Eu não tô à toa Em lagoa de piroca Você faz o cu de canola Eu te mando Se liga, meu parceiro Te amaste a me improvisar Demora no pique E mais de piroca Você faz o cu de Titanic Vem lá pra mim que você vai arrumar Vem lá pra mim que você vai arrumar Vem lá pra mim que você vai arrumar E tá mais alargado do que boca de balde Ai eu não sei não De nada não Eu não sei não É longe mais de você Eu tenho longe Se eu matar o pinguinão É churrasco de carne de porco Cê quer falar de hype A coisa eu vou ensinar Cê quer falar de hype Eu sou sensei Quer falar do meu hype Uma coisa que eu mesmo criei Então cê calou sua boca, seu atalho Cê quer falar do que eu fiz Faz metade do meu trabalho E hoje eu tô no rosto Mas cê falou de porco, porque cê quer chorizo Vai chorar de porco Se aqui eu sou brutal, cê fez pra caralho Mas nunca foi pra você ou não Cê é bom de mim, mas se fudeu Pelo menos eu não botei maldão que chegou lá e perdeu Seu otário, mas é mal cuzão Rapaz, eu te boto no chão e cê nunca vai levantar Eu levo a cruzir, porque pra você não tem joia Cê quer falar de mim, perdeu-me todas que cê foi Não é bom de porco, não é bom de porco Mas vai do caralho, que a gente não ajuda Depende, mas tudo bem Cê tá falando mal, mas explica Quanto nacional cê tem Cê quer falar mais de mim Não é só de teste de fidelidade, de ter confiança Mano, você é fraco e por isso não entende que eu não me acanho Vou te bater que eu tô sem medo Você é a única em vizinha aqui que é do meu tamanho Eu não sou infiel Tá ligado meu parceiro, olha pra você ver no horoscópio A sua teta é pequenininha, ele te botou o chifre Não cabe dois, cê virou um unicórnio Olha só como você é um Não consegue arrumar namorado e vem pra batalha pra acabar com a relação do amigo O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri